Depende de uma roçalha que o Brasil é cristã e sobre o mundo bem no Brasil e TV eiasmo emporto Sim, com a manutenção que ref donne isom Sim, com a manutenção que refém Elisa coopta como agente melhor Interpreta como начал Palestinian Aff oheverntes ora e puxam Falando construção E a gente ofertica E vai gerando outros O evolving do ventilador Solитель o making esriz Matter of as pedras Vem greet Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Isso é a luta russa, a luta russa, a luta russa, a luta russa, e a luta russa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?